Salve, amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora com Rodrigo Mataroli. O ano de 2023 está sendo de polêmicas do passado reabertas no que diz respeito à Fórmula 1. Antes que a gente entre no assunto propriamente dito deste vídeo desta terça-feira, dê o seu like, compartilhe, curta, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no canal porque a gente vai ter sorteios de bonés e de canecas, já que nós estamos chegando a 10.500 inscritos, mas precisamos também de 100 pessoas inscritas no Clube de Membros. A partir de R$ 2,99 você pode se inscrever no canal e você pode também presentear qualquer pessoa com assinatura do Mil por Hora com Rodrigo Mataroli. Bom, a gente falou que tem muita polêmica sendo reaberta no baú da Fórmula 1 e elas vêm da boca da mesma personagem. Bernie Eccleston está danadinho, o veterano, antigo dono dos direitos da categoria, dono de uma fortuna incalculável, o homem mais poderoso que a Fórmula 1 conheceu nos últimos, sei lá, 50, 60 anos talvez. E ele tem dito algumas coisas que estão mexendo com feridas que vão se reabrindo. A primeira foi a polêmica do título do Piquet em 81, onde a família do Carlos Rotman está tentando reivindicar um campeonato que o Argentino perdeu na pista. Me desculpem, mas eu não concordo com a tese de que o Rotman perdeu por conta de irregularidades. Foi um campeonato estranho, foi um campeonato atípico, como muitos que já houveram na Fórmula 1. Muitos campeonatos na Fórmula 1 já foram muito estranhos. E não dá para tapar só com a peneira. Inclusive alguns envolvendo plantos brasileiros. Falam do Piquet, as rusgas, Sene e Prost, Schumacher em 94, então nem se fala. É um campeonato tremendamente polêmico, ganho pelo alemão. Bom, e aí o Eccleston, do alto dos seus 92 anos, proclama, só reconheço Schumacher como heptacampeão. Aí eu pergunto, oi? E o Hamilton? Não é? Bom, é aí que está a grande polêmica. Porque para todos os efeitos, para a palavra do Eccleston, não valeu o título de 2008 do piloto britânico, que é o primeiro dele na sua longa carreira já na Fórmula 1, na segunda temporada dele, na categoria máxima. Um campeonato difícil, um campeonato muito equilibrado, um campeonato dominado em parte pelo Felipe Massa, que perde na última etapa por um ponto, numa inversão de posições que muita gente achou que foi entregada do time Glock, e não foi. O brasileiro adora uma teoria conspiratória. E o Massa reclama, como continuou reclamando durante muito tempo, do resultado de Singapura. Não sem razão, porque depois descobriu-se que o acidente provocado pelo Nelson Piquet, para beneficiar o Fernando Alonso, foi proposital. Isso todo mundo já sabe. Isso aí, uma auditoria foi feita, os culpados vieram à tona, Flávio Briatore foi banido da Fórmula 1, Pat Simons recebeu uma suspensão depois transformada em salvo conduto. Todo mundo sabe da história. O que, talvez muita gente não saiba, e o Barry resolveu revelar, é que o escândalo já era de conhecimento da FIA quando o campeonato de 2008 estava por terminar. E que, na opinião dele, a FIA deveria ter feito movimento para cancelar o grande prêmio de Singapura. Aí está a história. Vocês acham realmente que o Ron Dennis ia deixar que se cancelasse o resultado de uma prova que o Hamilton termina em terceiro? E assim, anulando aquele resultado, ele perderia o campeonato com o Massa? Não, amigas e amigos. Evidentemente que não. Por mais que um piloto brasileiro esteja envolvido na história, por mais que tenha sido sórdido tudo o que aconteceu, por mais que aquilo tenha influenciado na perda de pontos do Massa naquela corrida, e os resultados que o Felipe deixou de coletar pelo caminho? E os do Hamilton, que teve quatro abandonos ao longo do ano, dois deles seguidos no Canadá e na França, fora, uma prova mais para o fim da temporada, e na Austrália, em que ele não pontuou, em 2008. Ou o Massa não pontuou na Austrália. O Massa ficou fora nas duas primeiras corridas. Teve uma no começo do ano que o Hamilton não pontua. Acho que é o Bahrein. Acho que é o Bahrein. Posso estar enganado. Mas o Massa tem mais abandonos. Ou resultados fora da zona de pontuação, como a corrida da Inglaterra, que eles estão rodando, que nem o peão da casa própria do Silvio Santos. A quebra na Hungria. A rodada sozinho na Malásia. Então tem dezenas de situações. Claro, dezenas é exagero. Mas tem várias situações que colocam qualquer dúvida sobre a veleidade de se o Massa podia ter sido campeão. Claro que podia. Como o Hamilton também podia ter sido campeão. Mas o C não corre, o C não vence. O C não marca ponto, não faz pole position, não faz melhor volta. A polêmica está em torno da manipulação do resultado da prova de Singapura. Muito bem. Manipulação de resultado na Fórmula 1. Será que ela já não existiu no passado? Trocas de posição combinadas. Será que elas nunca existiram? Carros fora do regulamento. Ganhando provas. Será que eles não existiram? Vídeo Schumacher. Em 94. O carro tinha o filtro de combustível do reabastecimento retirado da Deadman Volvo. Quando deu a merda do incêndio do Jô Verstappen no Grande Prêmio da Alemanha, procedeu-se uma investigação. E aí soube-se que a Benetton tinha tirado vantagem, excusa. Inclusive o seu chefe de equipe era o mesmo da Renault, Dom Corleone, AKA, Flávio Briatore. Se existiu alguém que mereceu ser expurgado da Fórmula 1, esse foi o Briatore. Esse foi o Briatore. Mas se você foi contestar o campeonato do Hamilton em 2008, você tem que contestar também o título do Schumacher em 94. Porque ali existiam burlas técnicas, muito sérias. E não adiantou o Schumacher ter sido suspenso por duas provas. Como aconteceu na reta final do campeonato, numa clara intenção de tentar levar o Damon Hill para a decisão do Campeonato Mundial em Adelaide. E o Hill foi juvenil na manobra do Schumacher. Que é suja, que é ilícita. E ele cansou de fazer isso na Fórmula 3 com o Hackney no GP de Macau. Fez com o Villeneuve, deliberadamente, em Reis e La Fronteira. Perdeu o vice-campeonato mundial por causa disso, por causa da sua conduta suja. Pilotos, em geral, têm uma conduta ilícita dentro da pista. Porque o caráter deles não lhe permite perder para os seus adversários sempre. Prost e Senna foi a mesma coisa. Um jogando o carro em cima do outro. Vocês acham que isso foi bonito? Vocês acham que isso fez bem para a Fórmula 1? Um piloto bater no outro? O Prost fazer o que fez com o Senna em Suzuka foi legal? O que o Senna fez com o Prost em Suzuka foi legal? Dois anos seguidos, 89, 90. Isso manchou a imagem do esporte. Como o título do Schumacher em 94 mancha a história do esporte. Talvez o título do Hamilton tenha essa mácula. Mas é um episódio isolado que mancha a credibilidade da Fórmula 1. Manchou a credibilidade do Fernando Alonso. Que, para mim, sabia de tudo. Minha opinião, tá? Para mim, o Alonso sabia de tudo. Não é possível que ele não soubesse. Há testemunha X no processo. O Alan Premaine sabia. Pat Simon sabia. Flávio Ibradori tramou tudo. E o Nelsinho Piquet, para não perder o emprego, entrou de boi de piranha e teve seu filme queimadíssimo na Fórmula 1. Eu não tenho nada contra o Nelsinho. Muito pelo contrário. O Nelsinho, ele guardou, igual ao pai, um rancor da imprensa muito grande. Não o culpo. Não o culpo Nelsinho por causa disso. Ele sempre me tratou bem. Tivemos uma conversa franca uma vez, num almoço aqui no Rio de Janeiro. Falamos de WEC, de Fórmula E, de Fórmula 1, menos. Mas, enfim, ele foi muito solícito. atendeu, respondeu todas as perguntas de forma correta, leal, verdadeira. Mas acho que ele poderia ter tido uma atitude melhor e não concordado com aquela história. Mas quem sou eu para ficar julgando um piloto que estava pela bola 7? Inclusive, conversei, na época do GP do Brasil, ao qual eu estive presente em 2008, com o Fred Sabino, com o Fábio Seixas, com o Ico, não no mesmo ambiente, mas em momentos separados, acho que, mais com o Ico e com o Fred Sabino do que com o Fábio Seixas propriamente, de que o ambiente do paddock de Interlagos estava muito carregado ali, nas cercanias da Renault. Que os semblantes estavam fechados demais. E lá, tomou-se conhecimento de que o Nelson Piquet já tinha a real dimensão do que tinham feito com o filho dele, e ele estava ameaçando denunciar o Briatore e o Pat Simons. Só para começo de conversa. E ele queria botar a boca no mundo, naquele final de semana, no grande prêmio do Brasil. Porque havia em jogo uma negociação que poderia levar o Nelson para todo o Ross, era uma possibilidade, ou a permanência na Renault, que acabou acertado. E isso surpreendeu um piloto que, quando tomou conhecimento, ele ficou assim, gente, como assim? Não preciso nem citar quem é o piloto. E eu dei a notícia ao vivo, inclusive, no Sport TV, que era onde eu trabalhava. Por telefone, falei que o contrato do Nelson tinha sido renovado, e era uma das notícias do sábado, dia da classificação do grande prêmio do Brasil. Não me perguntem o que ia acontecer na conversa, porque eu não sei, logicamente. Mas que, em Interlagos, o Nelson falou com o Charlie White, que era o seu velho amigo de Brabham, velho conhecido dele, dos anos 80, diretor de provas na Fórmula 1, já falecido. E ele falou, olha, eu vou botar a boca no mundo. E o Nelson, e o Charlie, não! Não faça isso, porque já existe uma auditoria em curso. Já existe uma auditoria. Então, a FIA já estava trabalhando na surdina. E foi uma vitória de piro do Max Mosley sobre o Flávio Piratore. Por quê? O Mosley estava chamuscado por conta da história de colocar mais equipes na Fórmula 1. Isso é um grande erro dele. A posteriori, a questão dos escândalos sexuais, que também fizeram ele se afastar da categoria. E havia também todo o escândalo do ano anterior da espionagem envolvendo Pedro de la Rosa, hoje, um advisor da Aston Martin, Fernando Alonso, Martin, desculpem, Nigel Stepney, eu ia falar do Martin Whitmarsh, mas acho que o Martin não tem nada a ver com a história. Nigel Stepney, engenheiros da Ferrari, foi o chamado escândalo do Spygate, que primeiro custou a McLaren eliminação sumária na Fórmula 1, depois transformada numa multa absurda de 100 milhões de dólares e a desclassificação da McLaren do campeonato de construtores. E os pilotos puderam brigar pelo campeonato contra o Raikkonen e perderam o campeonato de 2007. Tanto que em 8, quando o campeonato começa, o Kovalainen e o Hamilton estão usando os últimos numerais da lista de entradas, 22 e 23, porque ainda era numeração fixa por conta da posição do campeonato. Perdão. Por conta da posição do campeonato. Então eram 11 equipes inscritas, a Superaguri saiu no meio do ano, então a McLaren estava com os últimos números naquela temporada e recuperaria o 1 e o 2 quando o campeonato de 2009 começa. mas a situação de Singapura já era de conhecimento da FIA. E a questão é por que a FIA não anulou aquela prova? Haveria pressões na McLaren, haveria pressões na mídia, haveria pressões de todo mundo. Nunca um resultado de uma prova ou nunca uma corrida na história foi cancelada ou anulada por motivos extra, alheios à vontade de todo mundo. O que aconteceram foram desclassificações técnicas, como aquela de 82 no GP do Brasil. Estranhamente, o terceiro colocado sobe em 83 quando o carro do Rosberg é desclassificado. ninguém ocupa o segundo lugar, o terceiro não sobe para o segundo. Acontecem coisas do arco da velha na história da Fórmula 1 e ninguém questiona muito. Se é para falar de sete títulos mundiais, também temos que questionar o Schumacher campeão em 94. Porque se o Berne coloca 2008 num balaio, a gente tem que colocar 94 num outro balaio também. E crer que aquela conquista do Schumacher é tão ilícita quanto talvez seja do Hamilton em 2008 sem culpa do Hamilton. Não há culpabilidade do Hamilton nessa história. Porque quem faz a trama é Flávio Briatore. Isso todo mundo já sabe. Isso o mundo inteiro soube. Mas o Berne vir dizer minha nossa senhora, eu só reconheço o Schumacher é que está campeão, aí já é demais para a minha cabeça. eu não concordo. Eu não concordo com o que o Berne fala. Quer criar polêmica? Hoje não está lá mandando na Fórmula 1, aí pega uma coisa do passado a colar, pega uma coisa do passado aqui e aí abre uma ferida. Mas é uma discussão que é válida. É uma discussão que é válida. Afinal de contas, quantos campeonatos talvez tenham sido conquistados de forma irregular? não é? Né, gente? Acho que cabe a reflexão e ver que nesse mundo da Fórmula 1 ninguém é santo. Aliás, no Drive to Surviving, uma das piores temporadas da história da série, que foi a quinta, que eu maratonei e às vezes eu dormi assistindo, o Jôsse Capito, que agora não está mais não, Williams, como o CEO, ele comparou a Fórmula 1 a um cardume de piranhas. E realmente a Fórmula 1 é um cardume de piranhas. Porque se você coloca uma carne num viveiro de peixes, especialmente de piranhas, sempre haverá uma que vai avançar e vai comer mais do que a outra. Sempre haverá, porque a piranha é um peixe mortal. E na Fórmula 1, se você não tem um comportamento de piranha nesse sentido do peixe, de dar o bote primeiro, você não sobrevive. Então a Fórmula 1 é feita disso. Inclusive, ela tem o apelido de The Piranha Club, para quem não sabe. Então, meus amigos e minhas amigas, acho muito cabotino a gente culpar o Hamilton por uma coisa que ele não tem culpa. E acho também cabotino o Massa só apontar o dedo para o Nelsinho. Achei errado. Tem que haver uma reflexão. Por que rodei em Sepang? Por que rodei muito em Silverstone? E o motor quebrou no húngaro ringue. Ele ganharia aquela corrida. Aí, talvez, talvez, não houvesse tanta discussão. Que ali, 10 pontos, 0, ele perdeu por 1, ele ganharia o campeonato por 9. Certo? Então, gente, e fora que eu não falei que houve uma punição ao Hamilton de 25 segundos e a Spaffra coxamp se o Massa herdou a vitória. Tá vendo? Como é que são as coisas, gente? Ah, essa Fórmula 1, essa Fórmula 1, esse Bernie Eccleston desandou abrir a caixa de ferramentas, retirar, abrir as feridas do passado, 81, 2008, qual será a próxima que o Bernie Eccleston vai mexer? Qual será a próxima ferida que ele vai tentar abrir? Porque o homem sabe de coisas, ele sabe, né? E aí resolve falar, depois que está aposentado, depois que está fora, para não ser esquecido, para ser falado, não importa. O que importa é que esse foi um assunto que vigorou nesses últimos dias, foi uma polêmica reacesa, uma polêmica reaberta, o público está se manifestando de forma muito veemente, alguns jornalistas também, eu, inclusive, não concordo com alguns dos meus colegas, não deixo de discordar de alguns pontos de vista, mas não concordo por completo, eu acho que tem que haver uma análise fria dos fatos. E quando você coloca que foi um campeonato decidido por detalhes, por um ponto, e poderia ter sido decidido tanto a favor do Massa quanto a favor do Lewis, e aí você tem uma questão de uma corrida que tem um resultado manipulado e que teoricamente o Hamilton se beneficia porque termina em terceiro naquela corrida em que o Massa marca zero, mas aí quando você olha para os fatos e para todo o resto que aconteceu ao longo do ano, você pode parar para pensar e poxa, esse campeonato podia ter sido ganho por qualquer um dos dois, tanto pelo Massa quanto pelo Hamilton, acabou que foi pelo Hamilton. E o Massa poderia ter sido campeão mundial, sim, e merecia. Talvez dos quase-heróis do livro que eu lancei no ano passado, talvez dos quase-heróis o Massa tenha sido aquele que perdeu da forma mais cruel. Não digo nem mais o Reutemann. E não é por pachequismo nem por coitadismo, gente. Mas é que você perdeu por 38 segundos e 11 milésimos que ele cruzou e a gente chegava campeão do mundo. E perde porque o Glock não tinha o pneu adequado para a condição de pista muito molhada já em Interlagos na última volta daquela corrida há quase 15 anos atrás. Então, são histórias, são polêmicas e vale a pena a gente esclarecer os fatos. Como eles têm que ser esclarecidos? Sem tapar o sol com a peneira. E sem esquecer que em águas passadas a Fórmula 1 já teve outras sujeiras que podem um dia vir à tona. Né, gente? Então é isso. E para falar de Fórmula 1, temporada 2023 que começou no Grande Prêmio do Bahrein no último domingo, eu trago o Fred Sabino na nossa live dessa quarta-feira a partir das 21 horas. Não deixem de assistir, de dar o seu pique, seu superchat, colaborar, se inscrever no canal. Convido mais uma vez vocês a se inscreverem no Amigo Por Hora com o Rodrigo Matar. Esse canal tem o apoio irrestrito da Van Roque, que está produzindo os bonés e as canecas que a gente vai vender e também vai sortear desde que o canal atinja 10.500 inscritos e o clube de membros chega a um total de 100 inscritos. O que vocês estão esperando? Tem plano só a partir de 2,99. Colabora, moçada. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.